Vamos começar sobre sexo, educação sexual, sexualidade. Por que ainda são tabus na nossa sociedade? Vamos diferenciar esses termos. Quando a gente fala sobre educação sexual, os pais têm um verdadeiro terror sobre o assunto. Porque eles acham que falar sobre educação sexual é explicar detalhes do sexo. E não é isso. E querer trazer também um assunto que talvez possa ser prematuro para aquela criança ou adolescente. E os pais, eles podem pensar assim porque eles também não foram educados sexualmente. Exatamente. Então existe uma falha muito grande na nossa educação sexual. Então nós estamos aqui para tentar reparar essas falhas. E a gente vai imaginar o seguinte, educação sexual tem tudo a ver com os principais pilares da sexualidade. E esses pilares não é só falar sobre sexo. Na verdade, existe muita coisa antes. Por exemplo, a criança, ela se sentir bem com o próprio corpo. Ela gostar de quem ela é. Ela se respeitar. Ela saber sobre os sentimentos dela. Ela saber sobre o funcionamento do corpo. Sobre higiene. Sobre proteção ao abuso sexual. Como é importante que essa criança entenda o desenvolvimento dela e se sinta à vontade com esse desenvolvimento. E nesse processo, ela vai acabar descobrindo como é que ela surgiu. É importante a gente falar para essa criança que ela tem partes do corpo dela em que não podem ser tocados? É bem importante a gente definir com a criança que existe uma parte que é íntima e que em algumas situações vai ser tocada. Por exemplo, quando for ao médico, filho, o médico vai precisar tocar no seu pênis. Quando estiver com a vovó, a vovó vai precisar te limpar. Então, está tudo bem. Então, a criança começa a diferenciar esse toque do bem, do cuidado, e esse toque do mal. Esse toque que causa um desconforto nela, causa dor, causa angústia. Então, é bem importante fazer essa definição com a criança. Bom, eu acredito que qualquer pai ou mãe já passou por aquela pergunta clássica de uma criança, né? O que é sexo? E aí fica constrangido. O que fazer numa situação dessa? Dá uma dica pra gente. A primeira coisa é ouvir a criança. Isso aconteceu comigo. Meu filho chegou e falou assim, mamãe, o que é sexo? E eu falei pra ele, meu filho, onde foi que você ouviu essa palavra? Então, é bem importante a gente voltar a pergunta pra criança. Por quê? Ela vai contar o contexto em que surgiu essa dúvida. E no caso do meu filho, ele falou que foi na escola, ele me falou a situação com os colegas, e eu tive uma oportunidade única, e eu gosto de falar, eu gosto de deixar isso bem claro pra os pais, que nós, enquanto pais, nós temos o privilégio de educarmos sexualmente os nossos filhos. De colocar os nossos princípios e os nossos valores na educação sexual deles. E naquela ocasião, eu falei pro meu filho assim, filho, a mamãe não gosta da palavra sexo sozinha. A mamãe gosta da palavra relacionamento sexual. Porque Deus, ele nos idealizou como homens, como mulheres, pra um dia a gente se interessar um pelo outro. E a gente querer construir uma vida juntos. Então, a pergunta, o que é sexo, vai depender da idade dessa criança, vai depender do contexto em que ela ouviu. Mas uma coisa é certa, se ela pergunta, ela merece uma resposta. Mesmo que você, no momento, não saiba o que falar, você fala assim, filho, daqui a pouco a mamãe te explica. E vai pesquisar. E vai pesquisar. Mas a criança não merece o silêncio, porque ela precisa sentir que você é a principal pessoa educando ela sexualmente. Ela precisa ter essa liberdade. Agora, esses assuntos proibidos, entre aspas, que a gente não gerencia bem com uma criança, com um adolescente, pode gerar nele um entendimento negativo sobre sexualidade ou não? Pode. A criança, ela pode entender aquele assunto como proibido e a criança pega no ar. Então, às vezes, não precisa você chegar pro seu filho e falar, não fale sobre esse assunto. Tem crianças que nunca vão perguntar nada relativo à sexualidade, porque ela já entendeu que aquele assunto é um assunto proibido dentro de casa. Então, quais são os prejuízos? A gente precisa entender que faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança a curiosidade sobre sua origem. Se eu não respondo, ela vai buscar a solução dessa dúvida em algum lugar. E se você não é a principal pessoa educando o seu filho, pode ser que ela veja algum vídeo pornográfico, pode ser que ela converse com algum colega que tem princípios e valores diferentes do que você idealiza pro seu filho. Isso tudo vai trazer prejuízos. E esses prejuízos, eles vêm a longo prazo. Eles vêm, muitas vezes, eles aparecem em um casamento, em uma infelicidade, em uma dificuldade pra se entregar. Então, tudo com uma base lá atrás, uma falta de educação sexual. Como os pais podem iniciar esse diálogo de assuntos proibidos, pra que possa educar, de fato, e fazer essa criança ou esse adolescente entender sobre o seu corpo, sobre sua sexualidade? O primeiro passo pra os pais é eles terem um encontro com a sua própria sexualidade. É eles começarem a enxergar a sua sexualidade como algo natural, algo que Deus deu. E não tem jeito. É informação que vai libertar a cabeça dessas pessoas. A educação sexual, ela deveria começar desde a gravidez. E nós, muitas vezes, temos aquela ideia, mas ele não tá preparado, é criança, é um anjinho. Não, ele é um ser sexual. Desde o momento que ele foi concebido até a morte. Somos seres sexuais. Então, a gente precisa reprogramar a nossa cabeça em relação à sexualidade. Uma outra dica que eu sempre dou pros pais é leia com seus filhos. Por exemplo, eu tenho uma coleção infantil que é indicada entre 4 e 11 anos. É uma oportunidade pro pai sentar com o filho, ler uma história, tirar as dúvidas com o filho, fazer atividades e tudo com princípios, com valores. Então, se você não sabe por onde começar, comece lendo com o seu filho. Comece se colocando à disposição. Tira aquela cara de assustado com as perguntas e coloca uma cara de alface. Uma carinha assim de nada. Filho, tão natural a sua pergunta, pra que o seu filho entenda que você tá ali aberto pras dúvidas dele. E eu acredito que isso possa ser até uma porta aberta pra lá na adolescência, na juventude, ter essa relação, essa conexão com o pai, com a mãe e não ver como, nossa, eu não posso falar isso com ela, porque ela já falou que isso é proibido. Eu não posso falar isso com ele. Isso cria uma barreira. Sim. Quando a gente não é educado sexualmente, a gente se sente desconfortável com o assunto. Mas se existe essa abertura, mesmo que eu veja as limitações do meu pai, da minha mãe, eu entendo que eles são um canal, um canal de conselhos, um canal de desabafo. Isso é muito bom em todos os períodos da vida, né? Então, com certeza, essas atitudes, elas vão melhorar os relacionamentos ali entre os pais e os filhos. É, que nós pais estejamos mais abertos a acolher, a explicar, a educar, do que a criticar.